Eu sou o João Gabriel e hoje eu vou estar com vocês. Acalme aí, galera. Acalme-se, acalme-se. Estou com problemas técnicos, vou dar um corte no vídeo e já volto. Tudo bem, voltei. E, galera, hoje eu vou estar trazendo uma arma aqui. É meio que uma arma. Ela é maldito. Maldição dos slimes. O que é? Isso aqui, galera, que vocês estão vendo. Que parece mais um mundo de destruição. Não. Vocês vão ver. Olha a pedade de destruição. Olha só, vai no mundo. Olha aí. Vou dar um game mode zero. Barra. Gama. Dez, passo, zero. Ela é fantástica. A primeira morre. Olha a primeira morre. Olha a primeira morre. Meu Deus. O Goku queimou até a morte. Olha aqui. Olha aqui, galera. Parece mais uma coisa muito estranha, mas não é? Slime. O slime. O slime. O slime me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. E olha lá, galera. Não sei se vocês conseguiram ver. Para. 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 Quero seus bolos. Quero seus slime bons. Quero seus slime bons. Quero seus��os. Quero seus slime bons. Quero seus slime bons. Quero explode. Quero fizer um suficiente louco. Criativo. Options. Idêntico. Galera, eu vou fazer agora de bolinhas de neve. Cadê? Cadê a bola de neve? Cadê a bola de neve? Aqui não? Olha lá, não. Oi? Cadê? What? Cadê? Não tem bola de neve nessa atualização, não? Tiraram? Não tem neve boa, não? Bola. Olha que bola de neve. Olha que bola de neve. Ah, o stack dela é só 16. Eu não testei ainda. Mas onde que é? Cadê? Ainda quero saber onde tá isso, essa bola. Ainda quero saber onde tá essa bola de neve, mano. Cadê? Onde que ela fica? Onde que ela fica, galera? Deixem nos comentários. Eu tô extremamente curioso. Deixa eu carregar tudo demais. Tem que dar o bendito corte. Agora voltei ainda, curioso. Onde ficam as neve balls? Isso aqui, aqui. Isso aqui. Não quero precisar, não. Não, não. A gente vê, né? Trilhos. Quartos. Aqui. Aqui. Mano, onde fica isso, galera? Ah, tá. Equipamento. Por que ninguém me avisou que era equipamento? Ninguém me falou, seus chatos. Mentira, nenhum inscrito não é chato. Mentira que nenhum inscrito não é chato. Porque eles veem meus vídeos. Porque quem é inscrito não vê vídeo. No meu canal. E recebe todas as notificações. Mas quem é chato não é inscrito meu. Porque é malvado. E deu certinho, galera. Sério, eu não contei. Eu não conculei nada. Contei nessa bola de neve. Agora vamos à mágica. Olha, que bonito. É, parou o barulho. Olha, que bonito o RedStory. Olha, que bonito o RedStory. Cuidado. Ah, tô afim. Olha, galera. Agora que eu tô fazendo a mesma coisa. Eu não tô com o Dividir Controles. Aqui. Toma. Fica. Eu não tô com... Ah, carreguei esses patrões. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vamos colocar no passeio 8, 8, 20, 7, 62, 13, 23 mostrar coordenadas mostrar coordenadas mostrar aqui em vídeo mostrar coordenadas mais um corte galera, o celular está carregando e eu acho que eu vou ter que deixar o vídeo por aqui eu vou trazer uma parte 2 amanhã que eu espero que vocês tenham gostado disso que eu fiz até agora porque, me desculpem galera, o celular está carregando entenderam? então não me desculpem e prometo que amanhã vai sair vídeo novo da continuação desse mapa então galera, obrigado por terem assistido se você gostou, compartilhe deixe o like, se inscreva e favorite então galera, valeu falou e fui!